Fala galera, já está no A mais um Conversa de Gueto e hoje o nosso entrevistado, ah, bem lembrado aí, porque eu estava fazendo uma brincadeira no início, bom, adivinhar quem é o convidado, o entrevistado, só que um dos nossos telespectadores botou aqui embaixo nos comentários e disse, rapaz, como é que ele vai fazer esse suspense todo se o nome já aparece aqui na legenda? Pois é, percebemos esse erro e hoje o nosso convidado do Conversa de Gueto é Júnior Lopes, da banda O Cafetão, ela dá pra bandida e gosta! Pois é moçada, o nosso Conversa de Gueto hoje está ao lado dele, o cara que está estourado em todos os paredões do pagode, Júnior Lopes, 24 anos. Pois é, rapaz, O Cafetão, pra começar, Júnior, por que O Cafetão? Você é dono de brega, não? Quase isso, rapaz. É mesmo? Quase isso. Rapaz, eu cantava em outra banda, aí depois eu tinha dado um tempo de música, né, aí Netinho me ligou. Que banda foi? A Chapa. Ah, já ia perguntar, você não podia falar o nome da banda, senão já ia perguntar, salve, obrigado! Salve pra galera da banda Chapa aí, tamo junto, Rick e Béis. Alô, Rick! Um abraço, Rick e Béis! Tamo junto. Aí, eu em casa, Netinho me ligou, Juninho, é, você tá cantando? Aí eu falei, rapaz, deu uma parada, aí ele falou, irmão, bora montar um projeto? Aí eu falei, vamos, velho, como é que vai ser a onda? Ele falou, rapaz, a onda vai ser Pago Funk, aí eu falei, e o nome? Aí ele falou, rapaz, como eu quero uma parada pesada, eu boto o nome pesado. Aí eu, sim, Netinho, como é o nome? Ele, rapaz, cafetão, eu falei, o cafetão é muito pesado. Eu falei, você é muito pesado, aí ele falou, velho, mas a intenção é essa. E aí, bora fazer, eu falei, bora. Aí surgiu o cafetão. E Juninho, já canta há quanto tempo? Há oito anos. Oito anos, então você começou com dezesseis anos. Mas eu comecei na música já há muito mais tempo, porque eu já fui dançarino, já fui back, já fui dançarino, já fui back vocal. Ó, eu já fui back vocal de uma banda que Ted Ferraz cantou, banda Na Pegada. Na Pegada? Há muito tempo atrás, aí comecei com o back lá, aí depois deu uma maluquice. Ele tratava bem, Ted? Não, eu não, naquela época eu não tinha tanto contato com ele, mas era sempre de boa. Tranquilo. Era sempre tranquilo. Aí, depois, deu uma maluquice, falei, rapaz, quero virar cantor, negócio de back aí. Rapaz, quem pega a mulher cantou. Eu queria virar cantor, vou pegar a mulher, não vou mentir. Pronto. Aí, depois virou o dono do brega. Pronto. Aí, foi pra virar cantor, que chega no show, a mulher só quer cantor, não quer back. Aí, pronto, deu uma... Dançarino e dançarino? Pronto, ó, dançarino, tinha um grupo de dança. Lá em Castelo Branco, eu, que bom, Bindegão, Arya Emoção. Que bom, o Gabriel também. Gabriel. Açaí do Monstro, abraço, Gabriel. Aí, tinha esse grupo de dança, aí depois eu virei back, aí, hoje eu tô aqui, né? Rapaz, é brincadeira, todo mundo tem uma história, hein? Mas, antes da música, como foi a infância de Juninho? Rapaz, foi uma infância, pode dizer assim, humilde. Sempre, é, o que toda criança faz, brincar de bola. Só que meu negócio, eu sempre fui namorar. Comecei a namorar cedo. Quantos anos? Doze anos. Doze anos. Aí, quando os pais saíam de casa, evadiam as casas dos pais, aí, daqui a pouco, o pai chegava, eu tava com a filha, tinha que sair correndo. Então, né? Minha filha sempre foi namorando. Eu quero que você fale um pouco mais das outras bandas que você passou, rapaz. O Naipe, do meu amigo Brito, Júnior. Rapaz, esse cara, eu guardo ele no coração. E, por falar até nele, ele falou comigo hoje, também, que a gente tem um carinho muito grande, eu por ele, ele por mim. Aí, eu já passei pela banda do Naipe, banda A Chapa, banda 3D, Shellestad, já passei por várias paradas até. Shellestad, você lembra? Tinha Parma, né? Parma, Parma Big Big também, Parma Big Big. Aí, já passei por várias bandas aí, até chegar aqui no Cafetão, né? Então, vamos lá. Aí, você passou pela banda do Naipe, já foi dançarino, já foi back vocal. E esse momento atual hoje, o que é que passa na sua cabeça? Passa um filme, rapaz, eu queria tanto estar aqui cantando pra uma multidão, né? E aí, o que é que vem assim na mente? Rapaz, quando eu comecei a cantar, o meu sonho, eu falava, poxa, eu queria fazer um show todo final de semana, era o meu sonho, né? Aí, comecei a fazer um show por semana. Aí, depois dois, aí eu, poxa, eu queria fazer dois shows um dia. Aí, hoje, graças a Deus, a gente faz três, quatro shows em uma noite. Um dia? É, um dia. E aí, como é que cuida da voz pra poder... Quatro shows é brincadeira, velho? É, por exemplo, hoje eu faço dois, amanhã eu faço mais dois, sábado eu faço três, domingo eu faço quatro também. Então, é uma correria louca, mas tipo assim, passa um filme na minha cabeça que... Porque muitas pessoas falaram, rapaz, esse negócio de cantar é maluquice, que não dá futuro e nada. Desista. É, desista, várias pessoas já falaram, desista. Ó, a prova viva disso é minha mãe, que minha mãe de vez em quando me liga chorando, porque várias pessoas falavam pra ela, rapaz, seu filho não vai dar nada, vai ser vagabundo, que não sei o quê. E hoje, eu tô vivendo esse momento, as pessoas que falaram que ia dar pra tudo, que não presta, vão hoje pro meu show, ficam lá me aplaudindo, e isso, tá ligado? E hoje eu posso ajudar minha família com o que eu faço, com a música. E sua mãe fala o quê quando ela ouve sentando pra caralho, quicando pra caralho? Ó, minha mãe, ela é evangélica. Vixe Maria, agora eu quero ver. Como é o nome dela? Nancy, dona Nancy. Dona Nancy, calma, dona Nancy. Ó, minha mãe é evangélica, só que minha mãe super apoia. Ela não fica ouvindo as músicas, vendo, só que eu tenho dois irmãos pequenos, os guri, fica o dia todo assistindo a gente lá. Aí minha mãe, depois fica, meu filho, não fica ouvindo isso, que seu irmão canta, mas é uma putaria, não fica ouvindo. Aí o menino pega o celular escondido, fica no banheiro, vendo escondido. A pessoa, mãe, fiz essa música nova aqui agora, ó. Xerecão, xerecão, sarrapa os maloqueiros, pra quem tá com a peça na mão. Ela fez o que nesse dia? Ela não deu vontade de dar um tapaço em você? Não deu não, não deu não. Ó, carro de som aqui, a festa é dia 19 aí, ó. Hoje, hoje. É hoje? Ah, não, é dia 19, domingo. Você vê como é que funciona, a gente tá aqui gravando a matéria com ele, aí vem um carro de som ali, tocando a festa que ele vai tocar dia 19. 29, domingo, domingo. Sua voz aí? É. Pois é, tá vendo, vocês viram aí que teve que atrapalhar, interromper a gravação, porque o carro de som passou pra divulgar a festa, pra falar em festa, como é que tá a sua agenda. Hoje, quinta-feira, hoje tem o quê? Hoje tem Eco Eva e tem Vila Canária. Amanhã vamos estar em Cruz das Almas e Boteco do Gaúcho. Sábado vamos estar em Simons Filho, Monte Gordo e Jacuípe. Domingo, Estrada Velha, Pirajá e tem mais dois que eu não lembro, que a gente ainda tá... É mesmo? É. E não para não, gostosa do caralho, não para. E gostosa do caralho, não para não. Gostosa do caralho, não para não. Oi? Gostosa do caralho. Tá preparado? Tô sim. Tá gostando da entrevista? Tô sim. Mas vai piorar, você sabe. Sério? Que agora tá na hora do nosso Top 5. Top 5! Tá preparado pra polêmica? Bora pra dentro. Você sabe que quando eu faço esse quadro do Top 5, o pessoal começa a comentar aqui embaixo, olha pra aí, ó. Eu sei. Querem não botar intriga no pagode, querem não botar um contra o outro, querem não fazer confusão, não é isso não, gente. Simplesmente eu pergunto e responde se quiser. Se você achar que não deve responder, você não responde, não tem problema nenhum. É uma coisa que eu não devo dar ninguém, então simbora. Primeiro, soube que você tem uma confusão aí, uma intriga com a invasão, não é verdade? Não, não, né? Não é bem assim, não. Não, peraí. Não é nem que eu soube. Eu vi o vídeo, você, tipo, querendo tirar onda, sabe? Canta aí, essa música aqui, ó. Molecão, o pessoal foi e cantou. Aí você cantou mais outra música lá. Ela dá pra bandida e gosta, a galera cantando. Aí você foi pra bandida, depois você largou. Aí, fila da puta, isso que é sucesso. Esse aí, fila da puta, foi pra quem? Bota o colete, bota o colete. Bota o colete, foi pra quem? Não, ó. Bota o colete, fila da puta. Foi pra ela da invasão? Não, não, não. Ó, bota o colete, fila da puta, foi uma parada que eu queria, não é pra ninguém. Só que o lance meio da invasão foi assim. No começo, eles queriam pegar a banda, a produtora deles. Hum, tá. Aí, a gente ficava abrindo show pra eles e tal. Aí, entre empresários, que eu não sei nem o que se passou, aí a gente não foi pra lá. Aí, depois, a gente ajudou muito eles, como ele também ajudou muita gente. Eu tenho que ser grato nisso. Quem ajudou mais? Vocês ajudaram a invasão? A invasão ajudou mais vocês? Eu acho que foi os dois, porque, assim, ele levava a gente pra poder ficar abrindo shows, só que também a gente fazia aquela parada, a gente fazia aquele preço de amigo, tá ligado? E uma banda que tava começando a chegar, não tava batendo, mas tava começando a chegar, ninguém iria tocar naquelas condições. Mas, a gente entendeu que a gente tinha que fazer aquilo. Aí, só que, depois, quando começou a chegar, chegaram conversas em mim, que eu tava dizendo que a gente era modinha e que não sei o que, que... Bandeu uma música só. Bandeu uma música só. Aí, por isso que eu fiz esse negócio de a gente na modinha. Quer ver que na modinha a gente tem cinco músicas batendo no paredão. Foi um momento de raiva ali, né? Foi, foi. Por quê? Porque também, quando as pessoas mandam, o povo gosta da confusão. Eu mesmo não gosto de confusão nenhuma, né? Aí, aí tava nesse, nesse, nesse lance aí. E a, a, esse lance dessa briga, tá, começa a tomar um corpo grande já que, tipo assim, tava, tinha, tinha um fãs meu, é, que já tava começando a meter o pau nele, fãs dele metendo o pau em mim. E aí, eu parei, falei, rapaz, não é isso que eu quero. Eu quero fazer o meu som, eu quero fazer uma coisa legal que, que todo mundo abraça. Aí, eu tenho o WhatsApp dele, ele manda as coisas dele pra mim, eu mando as coisas pra ele. Aí, eu chamei ele no WhatsApp. Aí, eu falei, irmão, bora pro seguinte, você, você faz o seu, eu faço o meu. Aí, ele, ele chegou também em mim, mandou um testaço. Aí, ele falou, não, velho, isso eu quero também, não, não tenho nada contra você. A minha briga é com, é com outra banda lá. Aí, ele me falou, a banda. É outra banda. Aí, é com ele, não posso falar. Aí, ele falou, minha briga é com outra banda lá. Eu tenho nada contra você. É, tipo assim, quem te falou, falou errado. Então, pra mim, de coração, eu não tenho mais nada contra ele. Ele lá e o carro. Então, pronto. Então, beleza. Encerrado? Encerrado. Então, beleza. Posso partir pra mais uma? Pode, simbora. Ó lá, viu? Simbora. Na dois, Wesley. Parceiro, irmãozão. Irmãozão ou é conversa, treta? Parceiro, parceiro, parceiro. É de comer água, resenha. É mesmo? É, sim, parceiro. Sangue bom. Não tem nada o que falar dele? Nada, nada, nada. Só, 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 peraí. Ah, tá. Só coisas boas. Entendeu? Entendeu? Tá bom. Então, vamos lá, terceira banda. Vamos embora. La Fúria. Pô, é... Que reação foi essa que você... Não, eu conheço o Bruno desde o tempo da... Só o Delírio. Esse irmãozinho já fez várias participações com ele. Então, não tem nada contra ele. Hoje a gente não tem mais aquele contato assim, mas nada contra. Tranquilo. É, de boa. Preto de luxo, Rony? Rapaz, velho. É, eu acho que é assim. Merece até uma trilha agora de suspense, né? É, eu acho que devemos respeito aos mortos. Então, não é bom falar de morto. Rapaz. Hashtag. Eu já fiquei até sem ar. Hashtag? É maravilhoso. Meu irmãozão. De verdade. A gente se fala todo dia no WhatsApp. A gente come água. Quando eu tô de folga, eu vou no show dele. Ele vai no meu. Ali é... Segue bonzão. Irmãozão. Gente boa. Demais. Demais. Então, beleza. Esse foi o nosso top five. Mas a gente vai continuar o nosso papo aqui. Até agora eu tô querendo saber desse negócio. Respeito aos mortos. Exatamente. Vamos ouvir um pouquinho de uma música sua? Vamos lá? Vamos, Ness. Vamos conferir um pouquinho. Roda aí. Eu tava no esquema, no esquema, embrasado. Ó. Barriou. A minha mulher me ligou. Aham. Barriou, caramba. Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro sentando pra caralho. Que canto pra caralho. Sentando pra caralho. Que canto pra caralho. Sentando pra caralho. Que canto pra caralho. Eu disse senta pros bandidos. Senta pros maloca. Faz daquele jeito que o moleque chave gosta. Ela dá pra bandido e gosta. Ela dá pra ladrão e gosta. Ela dá pra bandido e gosta. Ela dá pra ladrão e gosta. E xerecão, xerecão, sarra pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Xerecão, oi, xerecão, sarra pros maloqueiros que tá com a peça na mão. O que é que vem por aí de novidade? Estamos gravando já o clipe da Mulher Me Ligou. Tá gravando aonde? Na casa do meu patrão. É? É. Xia, rapaz. Na casa do meu patrão, JB, 100% barra da produção, estamos juntos. Aquela lá? JB. JB? JB, é. JB, JB, um abraço. Também vou participar desse clipe. Bora, se bora. Aí, em dezembro, agora vai ter a gravação do nosso DVD. Em Feira de Santana, nosso DVD. Feira de Santana. Semana que vem estamos lançando CD novo, que vai ser Esperando Verão 2018. E o que é que vem por aí nesse CD novo? Vem 10 músicas inéditas. Canta aí uma. Uma só, pô. Sério? Olha lá pro povo não lhe roubar. Não, não. Então, deixa o bagulho baixo. Quando sai o CD, eu quero ver todo mundo baixando, que vocês vão ver. Que é pipoco, esquema mal de carro, esquema paredão. Esse negócio de roubar música, é verdade? A galera rouba música? Demais. É mesmo? O quê? Olha, se isso desse cadeia, negão. Já tinha uns 500 presos aí, velho. Quem é que mais rouba música? Que cantor é que mais rouba música? Não sei não. Banda? Banda? Não sei não, mano. Não sei, mano. Não sei não, mano. Rapaz... Não morto, não? Eu acho que... Rapaz, não sei por quê. Porque... Tô perguntando se não é morto. Não. Eu acho que quando é morto, não tem nem... Não tem nem força de poder sair de casa e fazer isso. Então, ele não sai de casa, não tá fazendo show? Não. Dizem que ele sai, que ele bota uma agenda que é 50 shows num mês. 48 canjas. Tanta canja que daqui a pouco... Vira um galinheiro. Vira uma galinha e bota um ovo. Olha, eu vou encerrar por aqui. Porque esse negócio vai dar velho. O povo já tá me escurambando, dizendo que eu gosto de provocar polêmica. Mas não é não, porque eu sou curioso, rapaz. Tem que perguntar, não é isso? Tem que saber da verdade. Pois é. Então, pronto. Então, valeu. Juninho, um abraço pra você. Tamo junto. Venha sempre aqui quando você quiser. Galera do gueto, conversa de gueto. Tamo junto. Todo mundo aqui, tá bom? Galera do gueto, conversa de gueto. Tamo junto, viu? Então, abraço. Vamos terminar com mais música aí. Nosso Juninho Lopes, o Cafetão, o dono do brega. É sim. O dono do brega. É baile do cafetão, as novinhas vão se alinhar. Baile do cafetão, as novinhas vão se alinhar. Raspa a xerequinha, por maloca penetrar. Raspa a xerequinha, por maloca penetrar. Raspa a xerequinha, por maloca penetrar. Essa música é polêmica, viu? Já tá dando o que falar, Leo. Pois é, moçado. Nosso Conversa de Gueto vai ficando por aqui. Hoje com o nosso querido Juninho Lopes, da banda O Cafetão. Semana que vem estaremos de volta com mais uma personalidade da nossa música brasileira. Nossa música baiana, o nosso pagodão. E você que tá em casa pode se inscrever no nosso canal Galera do Gueto aqui embaixo, hein? Aproveite, ó. Dá aquela marcada dos alarmes pra lembrar quando tiver vídeo novo aparecer no seu celular. Segue no Instagram, arroba Galera do Gueto, arroba Conversa de Gueto e o meu também, né? Arroba Leo Bala Oficial. Um grande abraço e até semana que vem. Fui!